Muito bem, a chuvinha cai lá fora, o sol briga com as nuvens e quer sair, e nós precisamos de tudo isso funcionando, que é um mundo maravilhoso que Deus nos deu. Nós vamos falar que está aproximando também uma data aí da passagem de mais um cometa pela Terra. É o cometa Leonardo, foi batizado como cometa de Natal. O horário geralmente para ver esse cometa vai ser antes do amanhecer, então é na madrugada mesmo, e aqui no Hemisfério Sul nós poderemos observar isso entre os dias 14 e 18 de dezembro. E outro espetáculo também que vai acontecer é um eclipse parcial, que aqui no Brasil nós vamos ver neste sábado, eclipse parcial, e lembrando que nos dias 14 a 18, quem acordar na madrugada vai poder observar então o cometa Leonardo. Bom, a gente sempre vê notícia da história do sonho americano, muita gente querendo ir para os Estados Unidos para ter uma vida melhor, planejar a vida com seus filhos e até mesmo as pessoas que vão para lá para mandar dinheiro para aqui para o Brasil, para suas famílias. E isso acontece muito, tem a tradição na região de governador Valadares. E ali por perto então a cidade de Alparcata está faltando funcionários públicos, engenheiros e até padeiros. A migração acelerada para os Estados Unidos esvaziou a cidade. Eles falam até que é governador Valadólares. Agora, tem que tomar cuidado com esse sonho porque é uma aventura. Cada dia mais as barreiras americanas estão mais preparadas e mais rigorosas e aquela passagem pelo México é super perigosa. E a gente tem notícias muito desagradáveis. Há pouco tempo mesmo que uma brasileira foi abandonada no deserto e morreu. Então, pensa direitinho no que vai fazer. Se dedicar muito aqui também, consegue juntar um dinheirinho. Eu vou ficando por aqui e um bye bye para você. Trip Zap!